Por que você as vezes É esse país que foi meu Eu tento me convencer Que o meu coração viver Não me parece um fim Eu saiba em segredo Você me volta E assim sem despedida Eu saio de sua vida Foi espetacular E ao chegar lá fora De mim que fui embora Que o mundo já pode se atender Com as coisas que existem Só faz lembrar que o triste Está no lugar Não me parece um fim O mundo acorda sem dormir Não me parece um fim Olha, vou ver com o Caio Pega todo mundo Pega todo mundo Pega todo mundo Não, pega só Não, você pega também Não, eu estou aqui Se ele entrar Você pega só eu Mas é para pegar você Não, não, não Vai, Caio Isso não vai ser assim Essa imagem vai ser cortada Para misturada Com outra demais Isso vai ser cortada Então nem gasta a fita Com ela Bota na sua Corta antes, né? E aí, tá bom? Você está aparecendo? Não, não, não Não é bom isso aqui Não, por que? Ai, que nervoso, Lulu Daqui Põe lá Põe lá na frente do computador Ali Mas eu fizemos Não, não fizemos Tem que ser quando Projeto Aqui Aqui Vamos fazer aquela Operação Massagem 3 Machado E aí E aí Na minha cara